Caramba, bem legal essa parte do mapa aqui, hein? Eita, ainda bem que eu tô embalado, se não... Eita, quebra-mola! Deixa eu ver se tem um carro aqui do meu lado... Eita! Falei aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Dessa vez estou de volta com o Endotrux Simulation 2, jogando aqui com um pack de mod de cargas militares. E com esse caminhão da Roman aqui, ó... Um caminhão antigo, o motor dele é bem fraco, ele não consegue transportar cargas muito pesadas. Eu tentei carregar um aqui de 50 toneladas, na primeira subida ele não deu conta. Então eu escolhi essa daqui agora, de 3 toneladas, é um tanque de guerra. Bora ver se ele consegue, né? A gente tá saindo aqui da cidade de Vitória. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai tá saindo aqui da cidade de Vitória, rumo a... Duque de Caxias, olha só. A gente vai passar por uns trechinhos aqui de serra. Provavelmente deve ter buracos na estrada e tal. Mas espero que ocorra tudo bem, né? Vamos ver. Olha só como que é. Tá de noite, né? Mas a gente vai tá chegando lá de dia, com certeza. Vocês vão poder ver como que é aqui esse tanque, como que é essa carga. Então, esses dois mods aqui, tanto do caminhão quanto das cargas, tá aí na descrição do vídeo. Se você quiser jogar, quiser baixar, é só baixar aí. Eu tô jogando aqui no mapa EAA, também tá na descrição do vídeo aí, beleza? A gente vai tá olhando aqui o interior agora do caminhão, como que é. Ele é bem feitinho. Tá escuro, tá de noite ainda aqui no jogo. Mas eu vou tá mostrando pra vocês. É bom também que vocês vejam como que é de noite, né? A iluminação dele no painel, como que é aqui, ó. É bem aquele estilo antigão mesmo. Vamos dar ignição aqui agora. Ó, escuta o som. Olha só. O som dele é bem de caminhão antigão mesmo. Ó. Até a buzina dele é... Agora vamos sair com ele, ó. Olha só como que ele demora a sair, ó. Não, até ele estando sem carga, ele é desse jeito, galera. Ele é lento assim. Agora vamos... Sair aqui. Pra dar início aqui à nossa viagem. Aí, vamos dobrar aqui já à direita. Pegar a BR aqui e ir embora. A gente vai seguir... O litoral aqui. É, só pisar fundo. Pisar fundo sim, né? Mas bem que não adianta nada. Esse caminhão é muito lento, velho. Esse farol também dele tá fraco. Ele é um farol alto. Que bom que... Fica melhor pra mim ver e pra vocês ver também. Bom, e não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Caramba, bem legal essa parte do mapa aqui, hein? Eita, ainda bem que eu tô embalado. Se não... Eita, quebra-mola. Fui. Caramba, velho. Também, como é que vê? Esse caminhão ali é tenso, hein? Não deu pra ver porque... Tinha muita iluminação ali, né? Agora aqueles ali da frente dá pra ver, ó. Já sei que tem um aqui e o outro ali parece que é uma faixa de pedestre. E... Não. Mais dois cabra-molas aqui, ó. Olha aí que tanto de posto de gasolina é esse que tem necessidade. Olha isso, pessoal atravessando a rua aí. Bora, 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 bora. Ixi, Maria. Sumiu. Por enquanto tá tranquilo. Meu único receio é chegar numa serra e a carreta não conseguir subir. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Olha que legal o posto de gasolina ali bem... Uma pequena serrinha, né? Pra gente... Testar aqui o caminhão. Mas é bem legal, galera. O caminhão é... É da hora mesmo. Olha a ladeirona aqui pra nós. Olha aí, falta 200km pra gente tá terminando aí a nossa viagem. E a gente vai chegar lá de dia mesmo. Como previsto, né? A gente começou a viagem que era... Era... Acho que era quase duas da manhã. Botei quinta marcha. Vamos ver se ele vai... Continuar ganhando velocidade. Vai, tá ganhando velocidade ali, ó. Um pouquinho mais tá. Tomar cuidado aqui com essa cidade aqui, né? Porque pode ser que tenha... Quebra-molas. É, mas eu acho que não vai ter não. A gente pode ir subindo aqui sossegado porque... Já tem o início de serra aqui, ó. Vixe. Olha essa subida. Aí eu tinha que tá embalado mesmo, senão... Mudar de faixa aqui. Porque aqui em cima já tem um pedágio. Eu não tô afim de parar nesse pedágio, não. Ainda bem que aquela partezinha da subida ali... A gente subiu no embalo, hein. Se não, tava travado lá até agora. E... Tentei ver se dava pra jogar pra esquerda, mas... Não teve jeito. Até que a gente avançou bem nesse embalo que a gente pegou. Vamos lá. Andamos 50km aí rapidinho. Tá escuro ainda. Até que fim estamos chegando, hein. Nossa, que viagem demorada, viu. Essa foi demorada, velho. Deixa eu ver se tem um carro aqui do meu lado. Eita. O caminhão pulou agora ali, rapaz. Que isso, mano. Que que foi aquilo? Segura, meu filho. Que bicho é magrinho, ele não aguenta o peso, não. Dobrar aqui pra direita, né. Pô, da hora que é essa rua aqui, ó. Essa ruazinha do lado aí. Pronto. Chegamos aqui em Duque de Caxias. Onde é a entrada dessa empresa, pelo amor de Deus? Aqui na frente. Opa. Calma aí, garoto. Eu tenho quase certeza que é por aqui. O GPS parece que bugou ali na frente ali. Eu acho que foi porque eles colocaram a pista muito colada uma da outra. Aí o GPS parou ali mesmo. Olha lá, o GPS está dizendo pra eu voltar ainda, ó. Só que eu sei que o caminho certo é por aqui. Quando eu vi, eu pensava que era só uma pista de enfeite mesmo. Que não dava pra ninguém vir aqui. É aqui, galera. Pelo jeito. Vixe. Será que passa ali? Caraca, hein. Sei não, hein, galera. Vambora. Se a gente não testar, não vai ter como saber. Agora passa perto aqui. E... Passou. Passou aqui. Esse pátio aqui é... É diferente esse pátio dessa empresa? Olha o cara sentado ali, de boa. Puts, galera. Aqui vai ser foda, hein. Olha só. Como que eu vou estacionar esse negócio aqui, velho? Caramba. E aí... Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. E se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, beleza? E se inscreva no canal. Falou, galera. Fui. Fui.